E aí rapaziada, bora para mais um vídeo no canal aí, beleza? O seguinte, coloquei a frente da 150 na minha moto A carnicinha agora tá com Eu coloquei a frente da 150, não a da 160 Porque na 160 ela é mola só de um lado, não é dos dois lados não Então é por isso que eu coloquei só a da 150 Não sei se vai melhorar, se vai piorar, mas eu quero com duas molas Não quero uma mola só não Coloquei por quê? Porque teve um camarada aí que deu a dica aí Que falou que a frente da 150 é melhor para dar um grau Porque ela fica mais firme no alto E é isso, coloquei Aí ó Coloquei a frente completa dela Painelzão A seta piscou para um lado A seta vai piscar para o outro Vamos pôr no neutro Olha o neutro acendendo Aí aqui na questão do fio da maca combustível Eu vou ter que desmontar de novo Porque eu quero deixar ela sempre com o tanque cheio Então eu vou fazer alguma coisa lá para esse tanque subir Acho que é só ligar um fio no outro, beleza? Mas é mais ou menos isso daí A frente da 150 é na carnicinha aí Bom, minha opinião é o seguinte Como eu estava há bastante tempo acostumado com aquela frente lá da 125 De início, agora assim, não gostei muito não dessa frente não Porque ela é muito rígida Não tem um jogo igual a da carnicinha Qualquer bora que você passava na carnicinha A frente já afundava Aqui não, aqui segura Então é um pouco rígida, né, mano? Aí já ficou meio estranho para mim Não fiz um vídeo lá Mostrando como faz para montar Porque deu bastante trabalho Eu estava sozinho E também não ia ficar um vídeo legal Porque teve bastante coisa que eu acabei Tendo que parar para ver como fazer Para poder fazer Então por isso que eu não fiz um vídeo Mas está aí, ó Se quiser fazer, faz Vou dar uma dica para vocês Quando você for comprar a sua frente da 150 Tenta comprar tudo do mesmo ano Bengala, vai, vou que nem a minha aí É 2008 A bengala é 2008 Comprar tudo da 2008 Tudo da 50, 150 e 2008 Para poder dar o encaixe certo Porque aqui, ó O paralama Não me atentei nisso, tá vendo? Eu achei que o paralama da carnicinha serviu Não serviu Tem que comprar um paralama da 150 Aí eu só dei amarrada com o foca-gata aqui Só para poder pôr mesmo Aranha 2008 Bloco 2008 Tudo 2008 aí Vai ficar um serviço bem feito O real motivo de eu ter colocado Essa frente da 150 É por causa do grau Vamos ver se ela vai ficar boa Para os quebrões Vamos dar uns quebrões Porque aquela frente da 125 Ela não tinha força Para poder subir mesmo direito O cara que manda Com certeza o cara vai mandar Com aquela frente da 125 O cara que sabe fazer Como eu não sei, né? Então, basicamente isso daí O que mais que eu posso falar? Vou fazer um vídeo depois Falando para vocês o preço Que eu paguei Para comprar as peças Porque a mão de obra foi toda minha E... E é isso Final de semana ainda vai dar um grauzinho Fazer uns testes aí Para ver como é que fica essa frente no grão Beleza? Por enquanto é isso É nóis E aí E aí E aí E aí